E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera É o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês um truque, um bug, seja do jeito que você quiser chamar tá galera Da árvore de natal, quero agradecer de coração meu camarada gringo, parceiro do canal, o link vai ficar na descrição aí Dá um voar, se você ainda não conhece o canal dele, o canal dele é top beleza, ele ajudou o tubarão a fazer esse vídeo aqui tá galera Que eu tô sem tempo porra, final de ano é uma loucura tá galera, não tô nem conseguindo gravar direito tá Mas vamos que vamos cara, eu tô trazendo isso daqui que eu acho interessante tá, porque a árvore de natal tá vendo coisas horríveis Entendeu, e você consegue alterar aqui entendeu, o gringo conseguiu já uma glock, conseguiu aquela massa de serra Isso vai ajudar mais bastante você, principalmente quem tá começando no jogo tá, que essas armas ajudam demais beleza E eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição se você não for inscrito beleza E marca o sininho pra ver se tá tudo ok aí, valeu? Conto com o apoio de vocês hein galera Então vamos lá, só enquanto tu tá indo aqui, tá abrindo aqui as paradinhas aqui Eu gostaria de deixar um recado aí pra quem tá querendo me prejudicar Galera, eu não perdi minha conta, minha conta tá top, tá normal beleza E vocês aí, um recadinho pra vocês, pode fazer a manifestação que vocês quiserem Tubarão é calejado O que vocês tem de vida, tem de experiência Beleza? Então não vem querer me prejudicar não, que vocês ainda vão conseguir, valeu? Galera que tá fechada comigo aqui, tá fechada comigo Vocês, não sei porque que vocês vêm no meu canal cara Sabe por quê? Vocês ainda não me curtem Então pra quem que vai assistir os meus vídeos? Tá me dando visualização parceiro, valeu? Então um abraço aí pra vocês, um feliz ano de natal pra todo mundo, valeu? Não só quem quer me prejudicar, todos eles Galera, olha isso aí ó, abriu, entendeu? Vamos ver o presente que tem aí, eu vou te explicar ó Tá vendo ó, vem uma glock, vem um presente bom, entendeu? Aqui nesse caso, eu acho que não vale a pena você resetar o telefone Mas beleza, vamos lá Vamos trocar o item, vamos dizer que vocês ainda não curtiram esse item aí, beleza? Vocês reparem que a telinha aqui do aparelho tem que ficar conectada nessa tela aqui, a pequena E a grande, você pega, fecha o jogo Faz aquela, vai lá em configurações, tá? Olha aí, só configurações Vocês vão em aplicativos Vocês clicam no last day Limpar cachê, limpar dados E forçar parada, tá galera? Isso na tela que você tá usando Pra fazer as manobras aí, beleza? Enquanto o outro tem que ficar naquela tela ali Fechou ali Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no telefone pequeno aqui Ou no computador Ó, você vai entrar aí, ó Fica olhando aí Que aí é o salvamento, tá galera? Vai salvar o que tá aqui nesse joguinho Não o que tu fez lá, tá? Entrou aí também na árvore de natal Agora você vai pegar e vai sair, tá galera? Saiu de boa Show de bola E vamos lá Aí, beleza Show Agora o que você vai fazer? Quando entrar na tela aqui, galera Vocês vão pegar e vão clicar lá no last day Da tela maior, beleza? Onde vocês estão fazendo todo o processo Do truque, do bug Tá? Então fica ligado ali Vai botar um sim Beleza? Só pode entrar na tela maior Depois que o jogo tiver nessa tela pequenininha aqui, hein galera? Presta atenção E verifica se teu jogo tá salvo na Play Store, tá galera? Porque o last day tá muito bugado na Play Store E tem gente aí sofrendo aí, perdendo conta Play Store desconectando, beleza? Aí dá um ok aí Beleza? Aí vamos restaurar aí de boa Ó Vamos restaurar a conta aí, tranquilão Vamos lá Vamos lá 40,58, beleza? 40,58 É um truquezinho igual os outros, tá? Mas eu procuro trazer pra vocês Porque muita gente não viu Muita gente não consegue entender legal, entendeu? Porque quer ver o vídeo de como faz Tem medo de fazer por conta própria, beleza? Então vamos esperar o jogo carregar aqui Vocês vão ver Que o jogo vai carregar Como se não tivesse salvo Um jogo normal Como antes, ó Repara que a telinha tá aqui Pequenininha, salva A gente tá entrando no jogo Vocês vão ver que a árvore de Natal vai mudar, tá galera? Vai mudar o item dela lá, ó Clica aí, filhão Olha isso, mudou o item Naquela hora veio o Glock Agora veio o Bota Mudou praticamente Acho que mudou todos, galera Eu não gravei não, tá? Mas vocês que tem a mente mais fresca aí Vamos que vamos aí ver aí Como é que ficou aí, beleza? Vamos fazer de novo o bug, tá? A gente vai fechar o jogo De boa Entendeu? Vocês vão, fecha o jogo Espera aí, ó Fechou o jogo, tá? Aí agora vocês vão lá em configurações Novamente Tô falando baixo Tô falando lento aqui Pra vocês poderem captar legal Aplicativo, jogo Limpar a caixa Limpar dados Beleza? Você vai forçar a parada E voltar Aí você vai entrar nessa telinha do jogo agora Você vai colocar um entrar, beleza? Vai esperar carregar Que aqui é o salvamento, entendeu? Então vai salvar só o que tu fez na telinha pequena O que tu fez na tela grande Não vai salvar, galera Entendeu? É onde você consegue fazer o bug de novo Novamente, tá? Só esperar aí Abrir aí E vamos que vamos, ó Abrir o jogo A gente pega e sai Esse aqui é como se fosse o jogo original, tá? Ficou ligeiro aí Ficou esperto, beleza? E vamos lá Brota o like aí, galera Dá o like Arrebenta no like aí, valeu? Conto com o apoio de vocês E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Porque aqui a gente é insanidade É carne de pescoço Vamos lá, galera Dá assistida no vídeo que eu postei mais cedo aí, valeu? Conto com o apoio de vocês, beleza? Vamos botar um sim aí E até agora tá indo bem Até agora tá indo bem Vamos lá Eu tô já com 5 minutos e 50 de vídeo Vocês fazem isso daí em 1 minuto 2 minutos Não, 1 minuto não Porque eu tô no carregamento 3 minutos vocês conseguem fazer isso aí de boa Então vocês ficarem trocando a vida toda, tá, galera? Isso daí serve pra você conseguir o tanque da moto também, valeu, galera? Vamos lá, beleza? Show Só esperar abrir aí, ó Servido 1 Vamos colocar 8463, beleza? Show de bola E a gente vai restaurar a nossa conta, tá? Vocês reparam aí que tá tudo no esqueminha aí Muito fácil, muito simples Quero desejar aí pra todo mundo aí Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo aí A gente vai chegar no Feliz Ano Novo Vamos chegar juntos, tá, galera? Então vamos no Feliz Natal pra todo mundo Aquele que não gosta de mim Que são um monte Ficam falando um montão de merda no Facebook E principalmente aqueles que curtem o canal do Tubarão Curtem o Tubarão, beleza? Quem teve a oportunidade de conversar comigo Sabe quem é a pessoa que eu sou Beleza? Vamos lá Abriu aí, ó Repara que mudou Agora vem uma touca ali, beleza? Show de bola E vamos que vamos, ó Vê a touquita, touquita, galera Vê a touca aí, beleza? Não é um item que você quer Você pega, faz aquele esquema de novo Você zera o jogo Limpa a cachê Limpa dados Força a parada E depois você vai na telinha pequena aqui, galera Faz o que vocês tem que fazer aqui na tela pequena Pra poder mudar o jogo aqui do jeito que vocês querem aqui Tá, galera? Eu quero trocar uma ideia com vocês aqui Antes de finalizar o vídeo Entendeu? Porque eu sei que 99% da galera aqui Curte o Tubarão, beleza? Curte o Tubarão, beleza? Saiu lá, de boa lá Entendeu? Vocês curtem o Tubarão E esse 1% Pô, são um maluco babaco Moleque bobão aí Na sua grande maioria Acredito que seja criança, né, galera? Ficam fazendo postagem Ah, Tubarão perdeu a conta Ah, Tubarão ganhou chapéu Ah, Tubarão cadê? Ah, Tubarão... Porra, galera Não ferra, mano Não ferra Vocês estão grandes já, pô São criança, mas estão grandes já, pô Entendeu? É... Joga o jogo de vocês, cara Porra, não gosta do Tubarão? Parte do outro YouTube, cara Entendeu? Tem gente que me persegue Desde a época do Clash Royale Eu não sei porquê, cara De repente Mandou uma mensagem pra mim No Zap aí No Zap não No Facebook Ou no... No jogo Eu não respondi Alguma coisa desse tipo assim Galera Não tem como responder todo mundo Quem é YouTube sabe Entendeu? Quem é YouTube Sabe disso Eu converso Às vezes por dia Com 20 pessoas Eu não consigo conversar com 21 Mas não tenho tempo, cara Entendeu? Quem tem oportunidade de me conhecer aí Trocar ideia comigo aí Todo dia aí Sabe, cara Sabe quem é o Tubarão Entendeu? Sou um cara experiente Entendeu? Já vivi bastante Então, galera Não adianta Não adianta Qualquer manifestação que for feita Contra mim Não vai adiantar de nada, cara Não vai adiantar de nada Sabe por quê? Eu tenho 99% de inscritos Que gostam de mim Galera tá fechada comigo Entendeu? Eu tô só fazendo um desabafo aqui Mas eu não tô chateado com vocês não, cara Entendeu? É... O mundo foi feito assim, né? Uns pra fechar contigo Outros pra ser contra você Entendeu? Então, eu só tô dando a dica pra você Que vocês estão perdendo tempo Ficam botando aí no grupo do Face A Tubarão Perdeu a conta Tubarão Cadê o chapéu? Porra, galera Tu acha que eu vou Me preocupar com vocês, cara? Entendeu? Vim aqui a mensagem aqui no comentário É, Tubarão Cadê essa conta principal? Agora mesmo tem um rapaz aí Um Henrique Mandou um comentário aí no grupo É, Tubarão Cadê essa conta principal? Ganhou o chapéu? Pô, galera Na moral Pô, parceiro Pela foto que eu vi aí Tubarão Isso até que é de maior, mano Porra, fazendo papel de criancinha De 6 anos Eu só tenho a lamentar Por pessoas desse tipo Entendeu? Eu acredito que pessoas desse tipo Na vida real Pessoal dele No dia a dia É uma pessoa sem amigo Entendeu? É uma pessoa que Não tem caráter Entendeu? É uma pessoa que quer atropelar os outros Quer passar por cima dos outros Quer ser melhor do que o outro Entendeu? Então, parceiro Relaxa aí Vai na disciplina Vocês aí Comente contra Comente a favor Ou no Curte o Tubarão Cara, tem vários O YouTube pica, mano Eu tiro o chapéu pro Killer GP Eu tiro o chapéu pro Forplay Eu tiro o chapéu pro Eleven Entendeu? Tem o Nabu Porra, tem o meu camarada gringo aí Que ajuda o Tubarão pra caraca Tubarão ajuda ele pra caramba Eu tiro o chapéu pro Nick Meu camarada da época do Do Royale Porra, vai assistir o canal dos caras, mano Entendeu? Se você não gosta do Tubarão Vai assistir o canal dos caras Entendeu? Porra, eu fico até feliz Porque vocês estão assistindo o canal dos caras top Entendeu? Esse que é o grande detalhe Porra, estamos chegando no final do ano Entendeu? Quero desejar pra todo mundo aí Um Feliz Natal Pra você que não gosta de mim Pra você que se amarra no Tubarão Gosta demais do Tubarão Um Feliz Natal Um forte abraço Beleza? Na família de vocês Entendeu? Muita paz Muita saúde Valeu? E muitos vídeos Em janeiro O curo vai comer de novo O Tubarão vai voltar com força total Entendeu? Quem me acompanha aí sabe que meu trabalho é carne de pescoço Tô trabalhando 15 horas por dia Não é fácil gravar Trazer vídeo pra vocês E eu tô com uma intenção, galera De transformar esse canal aqui em live Tá, galera? Fazer live 8 da noite E 11 da noite Beleza? Vamos que vamos aí, galera Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau